Bom pessoal, mais uma Copa Bása disponível aqui no canal, agora do atacante do Botafogo, Vitor Rangel, espero que vocês gostem, aqueles que não são inscritos no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, deixa seu like, compartilha os vídeos, vai estar ajudando muito o canal, está crescendo, mais conteúdo de PES 2019 e muitas novidades do PES 2020, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.